Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? Eu sou o professor Marcos, hoje estaremos fazendo nossa aula número 5, ok? Não esqueça de anotar a data de hoje, o número da aula. Você vai precisar para essa aula dos seguintes materiais. O caderno de arte ou uma folha, caso não tenha o caderno de arte, pode ser qualquer tipo de folha. Também um lápis de grafite, se tiver um lápis 6B, melhor ainda, se não, não tem problema, usa aquele que você tem aí na sua casa. Hoje também precisaremos de borracha, lápis de cor ou tinta guache. Pode ser um ou outro, tá? Se não tiver tinta guache, lápis de cor, tiver giz de cera, pode improvisar também. O importante é algum desses materiais, certo? E aí Se inscreva no canal. E aí, pegou os materiais? Vamos seguir aqui. Hoje falaremos sobre a cor. Só lembrando que na aula 3 nós fizemos uma definição de luz. E lá já falamos que a luz é o elemento principal da cor. É ela que determina o fenômeno que a gente conhece como cor. Mas, o que é a cor? Então, quando alguém te fizer essa pergunta, você pode responder. A cor é luz. Certo? Mas, e se alguém te perguntar, para você explicar melhor isso? Como é que fica? Então, você pode dizer que a cor é, na verdade, uma onda de luz. Ou comprimentos de onda de luz diferentes. É o que a gente vai ver no próximo slide. Aqui temos uma experiência feita pelo cientista Isaac Newton. No qual ele lança um feixe de luz branca sobre um prisma. Aqui, por exemplo, uma pirâmide transparente. Vamos pensar, de repente, uma pirâmide de vidro. Quando essa luz encontra essa pirâmide de vidro, ela divide em luz colorida. Como que isso acontece no nosso dia a dia? Alguém já sabe? Alguém já viu um arco-íris? É o mesmo processo. A diferença é, a luz do sol, que é a luz branca, passa pelas gotas de água ou da chuva que estão ainda no ar. E ela tem a mesma função do prisma. Ou seja, ela divide a luz branca em luzes coloridas. Aquilo que a gente entende como arco-íris é o que a gente chama de espectro visível. Ou seja, é o que o nosso olho tem a capacidade de enxergar. Certo? Vamos seguindo aqui. Antes também de a gente entrar propriamente no conteúdo, é preciso fazer essa distinção entre cor-luz e cor-pigmento. Na próxima aula, nós falaremos melhor da cor-luz. Hoje, nós vamos trabalhar mais a cor-pigmento. Certo? Ainda assim, o que é a cor-luz? A cor-luz é toda cor que tem como fonte a luz. Então, a tela da sua televisão, a tela do computador, de um celular, lâmpadas, lanternas, o próprio sol, são fontes de cor-luz. Quando estamos manipulando as cores que estão nos objetos, por exemplo, a minha camiseta tem uma cor. Essa cor veio de um tingimento, ou seja, de tinta. Então, a cor que está presente em qualquer objeto é a cor-pigmento. Então, ela é uma cor que aparece indiretamente para nós, porque a luz encontra a cor da camiseta e depois vai para os nossos olhos, por meio da reflexão. Aqui também tem um esquema que mostra a mistura das cores primárias-luz. Observem que as cores primárias-luz são diferentes das cores primárias-pigmento. Não vou falar muito sobre a cor-luz hoje, então vamos prestar mais atenção na nossa segunda imagem, que está à sua direita. Ali temos a cor amarela, a cor magenta e o azul ciano. Caso você não tenha o magenta depois para os exercícios que vamos fazer, você pode usar o vermelho. É o que nós fazemos no dia a dia, né? Quando não encontramos o magenta, usamos o vermelho, o efeito é bem parecido. Certo? Mas o que é o pigmento? O pigmento é uma substância material que, conforme a sua natureza, absorve, refrata, ou seja, divide e reflete os raios luminosos, componentes da luz branca que se difunde sobre ela. Eu vou mostrar um exemplo para isso ficar mais fácil. Que cor é esse carro? Verde? E se eu disser que esse carro é todas as cores menos verde? Opa! Como assim? Explico melhor. Quando a luz branca, que pode ser a luz do sol, encontra o carro, ela faz todo aquele processo. Ela absorve em parte a luz branca, ela divide essa luz também, e ela vai refletir só uma parte da luz branca. Nesse caso aqui, somente a cor verde. Então, quando eu disse que esse carro é todas as cores menos verde, é porque o pigmento que está sobre a superfície da lataria dele, refletiu, ou seja, expulsou o comprimento de onda equivalente ao verde. E foi isso que a gente enxergou. Certo? Se esse carro tivesse absorvido toda a luz branca, nós enxergaríamos o preto, que é o caso dos detalhes aqui, dos vidros do carro. Certo? Então, ali, a luz branca foi toda absorvida, e a gente não teve o reflexo nos nossos olhos. Espero que tenha entendido. Mas, se alguém perguntar que cor é o carro, fale verde. Ok? Voltando a falar dos pigmentos, ele é o principal elemento na composição de uma tinta. Mas ele não está sozinho na composição de uma tinta. Além do pigmento, nós temos o aglutinante. O aglutinante determina o tipo de tinta que nós estamos trabalhando. Se eu misturo pigmento com óleo, eu tenho a tinta óleo. Se eu misturar o pigmento com ovo, ovo, eu tenho tinta têmpera. Se eu misturar com cola plástica, aí eu posso ter uma tinta acrílica, entre outros. Ok? O pigmento pode ser natural ou artificial. Nós vemos exemplos muito antigos, ou seja, desde a pré-história, em que o homem já manipula os pigmentos naturais. Certo? Como na arte rupestre, que às vezes datam de mais de 30 mil anos antes de Cristo. Ali, o homem das cavernas, o homem pré-histórico, ele manipulou alguns materiais naturais, como a terra, vegetais, até carvão, e ele faz essas pinturas, que duram até hoje. Ok? Vamos para o primeiro exercício. Para esse exercício, você vai precisar de um recipiente com água, para limpar o pincel. Você vai precisar também de um fundo de garrafa PET, para a gente usar como godê. Se você não tiver uma garrafa PET, não tem problema, pode improvisar com outro material qualquer. Se tiver, peça ajuda para um adulto, para cortar esse fundo, para você não se machucar. Você vai precisar de um pincel também, um pano ou toalha de papel, que é para secar o pincel, folhas de papel, cola branca. Vamos ver uma demonstração com a professora Deia. Certo? Olá, crianças. Tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia, e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Hoje, nós vamos explorar pigmentos que a gente pode descobrir dentro da própria casa. Então, eu vou trazer aqui alguns pigmentos. Vou trazer açafrão, café, beterraba, terra e cenoura, que foi o que eu tinha em casa disponível. Mas existe uma infinidade de pigmentos naturais que a gente pode conseguir no dia a dia. Mas como a gente está impedido de ficar saindo e buscando, eu estou utilizando exatamente o que tem aqui dentro de casa. E é o que vocês têm que fazer aí também. Se vocês conseguirem um, já está valendo. Não precisa se preocupar. O importante é que vocês saibam quantos pigmentos existem e como a gente pode conseguir. Tá bom? Então, agora, eu vou colocar no papel para vocês perceberem como isso fica quando a gente transforma em pigmento e parte para a pintura. Então, vamos lá. Eu usei como suporte para eu colocar os meus pigmentos o fundo de uma garrafa pet para não ter problema de não ter onde colocar. Tá? Então, primeiro, eu vou usar o pigmento que é do café. aquele café que sobrou um pouquinho que sobrou na garrafa ele pode virar um bom pigmento. Então, só para vocês terem a noção de como fica assim a pintura com... Ó Ele dá uma cor bem bonita. Agora a gente lava o pincel seca num paninho ou num guardanapo no papel toalha e a gente vai experimentar agora o pigmento com açafrão. Vou pôr aqui perto só para vocês terem a noção da diferença. Olha aqui, ó. Esse aqui é bem mais amarelado meio alaranjado. Bonito, né? Esse aqui é de colocar na comida. É uma delícia. Eu adoro. Agora, depois de molhar nós vamos experimentar é... Vou pegar desse... Desse aqui que eu já preparei. Vou pegar o feito de cenoura. Tá? A cenoura... A cenoura que eu tenho aqui ela tava bem assim bem aguadinha. Ó, perto desse aqui ele vai ficar bem clarinho quase não aparece. Agora eu vou pegar a terra. Eu tinha uma terra que é uma terra aqui que ela tá bem assim também bem diluída. E agora vamos para a beterraba. Ó, que cor maravilhosa. Então dá pra perceber que em casa com coisas que a gente tem no dia a dia a gente pode ter pigmentos e fazer uma pintura bem interessante. Gostaram? A gente usa a casca, viu gente? Não vai desperdiçar nenhum legume, nenhuma fruta. Usa a casca mesmo que dá certo. Então aqui eu tenho uma paleta de cores de pigmentos retirados do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. De alimento, de terra que a gente pode utilizar. Então vejam que coisa mais maravilhosa. Agora é a hora de vocês irem aí na casa de vocês e procurarem com as pessoas que moram aí algumas coisas que vocês têm em casa que podem extrair pigmentos. Se vocês tiverem terra no quintal elas têm vários tons. Então vocês podem pegar que vai ficar muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade porque é bem interessante e dá para fazer uma pintura bem bacana. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É divertido manipular esses materiais, né? Espero que você tenha encontrado uma variedade. Lembrando que quanto mais materiais a gente conseguir encontrar às vezes terra mesmo varia a cor de terra para terra. Ok? Então continue explorando, continue experimentando, continuo fazendo, certo? Vamos seguir aqui. Como estudar a cor? Então a gente já entendeu inclusive como manipular alguns pigmentos, ok? Mas vamos pensar como que eu posso estudar a cor? Para isso existem algumas teorias das cores. Isso desde a antiguidade. Lá no período grego um filósofo chamado Aristóteles foi o primeiro a criar uma teoria da cor. depois dele vários outros personagens importantes na história fizeram também uma teoria da arte. Plínio um poeta lá do medieval na Renascença tivemos o Albert o Leonardo da Vinci também tivemos o cientista Isaac Newton tivemos o Goethe até chegarmos a Bauhaus. Bauhaus foi uma escola de arte e design que foi fundada na Alemanha no século XX. Por lá passaram alguns artistas e professores alguns desses artistas e professores criaram também a teoria das cores o caso do Joseph Albers e do Johannes Iten que é o artista professor que nos trouxe a teoria que vai embasar os exercícios que faremos a partir de agora. Contrastes cromáticos veremos a seguir uma série de quatro tipos de contrastes cromáticos à medida que formos vendo eu vou explicando. O primeiro é o contraste de claro e escuro. Vamos relembrar que nas últimas duas aulas na aula 3 e 4 nós fizemos alguns exercícios com luz e sombra. Lá inclusive no vídeo que a professora Deia mostrou ela já fez esse gradiente ou esse degradê como queiram chamar de tons de cinza começando pelo mais escuro mais aproximado do preto chegando até o branco. Quando estamos trabalhando o claro escuro estamos falando da luminosidade então é a tonalidade que vai do preto até o branco passando pelos tons de cinza. Trouxe um exemplo aqui de uma imagem da artista Kate Kovitz que é uma artista alemã ela retratava o cotidiano de pessoas oprimidas trabalhadores pessoas que sofriam pessoas pobres e aqui ela registra a marcha dos tecelões em Berlim uma marcha de alguns trabalhadores. Aqui do lado eu deixei a nossa escala de cinza para a gente comparar que áreas eu tenho mais próximo ao preto que áreas eu tenho branco e assim por diante. O segundo contraste é o contraste de saturação é a tonalidade das cores agora a gente não está mais falando do preto e branco isso se aplica a qualquer tipo de cor é o que possibilita por exemplo fazermos pinturas monocromáticas ou seja aquelas pinturas que tem tons variados de uma mesma cor. Trouxe outro exemplo aqui vemos uma instalação lembrando que instalação é uma obra de arte que ocupa um espaço nesse caso a obra tudo isso que a gente vê em vermelho foi feita pelo artista Sildo Meirelles e o título dessa instalação é desvio para o vermelho impregnação em torno desvio aqui a paleta não corresponde mas eu só deixei de exemplo poderíamos identificar ali vários tons de vermelho assim como temos aqui tons diferentes de azul certo? o terceiro contraste contraste de cores puras entre cores puras e saturadas são cores agora que não tem o branco ou preto na sua composição são elas em estado natural nessa escala aqui nós temos um gradiente que vai de uma cor pura até a outra cor nesse caso o azul ciano até o amarelo quando a gente mistura pode ser com tinta ou mesmo com lápis de cor a cor azul e a cor amarela nós teremos o verde então percebam que bem no meio da escala aparece o verde ali 50% de um 50% de outro meio a meio esse verde tem um tom mais azulado e esse verde um tom mais amarelado porque ele está mais próximo do amarelo aqui eu trouxe o exemplo do Rubem Valentim o nome dessa obra é Emblema 4 foi feita em 1989 e é uma serigrafia sobre papel aqui percebam como ele trabalha só com cores puras e planas certo? agora vamos fazer um outro exercício para esse exercício você vai precisar do lápis de cor que você selecionou lá no início o lápis de grafite e do seu caderno eu vou fazer a seguir uma demonstração para você entender melhor como vai funcionar esse exercício certo? e aí vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viram a demonstração? É simples, né? É fácil. Observe a próxima imagem. Então, primeiro, claro e escuro. Então, foi do mais escuro que eu consegui fazer com o grafite até o mais claro que eu consegui fazer. Em cores puras, você vai colocar uma cor primária ou secundária no começo e uma outra cor primária ou secundária no fim e depois vai misturando. Vale ressaltar que o ideal é pintar a cor que está mais próxima por cima, aqui no caso eu pintei amarelo embaixo e o vermelho por cima e aqui eu inverti para que ele ficasse mais próximo do tom amarelo. Em saturação, você vai da mesma cor fazendo do mais forte que você puder até o mais fraco, ok? Agora é com vocês. Eu vou dar alguns minutos e vocês podem fazer essa atividade. Então, vamos lá. 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 o drama que está acontecendo ali no tema. Falaremos disso mais adiante. Vamos para o nosso exercício número 3. Você vai precisar dos mesmos materiais que a gente usou até agora. O lápis de cor, a folha de papel e o lápis de grafite. Faremos uma paleta para cada estação do ano. Observe na imagem, eu dividi a folha em quatro partes, sendo a primeira, primavera, a segunda, verão, a terceira, outono e a quarta, inverno. Você pode separar uma quantidade de lápis de cor que correspondem àquela paleta daquela estação. Então, aquelas cores que você acha que tem mais a ver com a primavera, já separa do ladinho. As cores que você acha que tem mais a ver com o inverno, separa do outro lado. E depois você pode ir fazendo essa distribuição das cores conforme você bem entender. Certo? Agora, com vocês, eu vou deixar alguns minutos para esse exercício. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos seguindo aqui. Na primeira rodada, eu quero que vocês me digam onde estão as cores que correspondem ao contraste de claro e escuro. Vamos ver? Aqui estão o preto, o cinza e o branco. Vamos para a segunda rodada agora. Novamente as cores. Certo, vamos lá. Nessa rodada, eu gostaria que vocês me dissessem onde está uma combinação de cores puras. Lembrando que as cores puras são as cores primárias ou secundárias. Então, se você lembra das cores primárias, pode ser elas. Se você lembra das cores secundárias, pode ser elas então. Vamos ver? Aqui estão as cores primárias, o amarelo, o magenta e o azul ciano. E aqui as secundárias, o laranja, o roxo e o verde. Agora, vamos para a terceira e última rodada. Bom, aqui a gente vai tentar lembrar onde estavam as cores verdes, os tons de verde. Então, esse é o contraste de saturação. E aí, lembram? Aqui estão. Vamos seguindo, então. Para a gente fechar, observe a imagem. Já vimos essa imagem no meio da aula, né? É a obra Mendigos à beira-mar, do Pablo Picasso. O que você vê nessa obra? Que cores estão presentes ali? As cores têm a ver com o tema? Por que você acha isso? Observem essa imagem. Eu vou deixar alguns minutos para que vocês possam copiar as questões. Eu vou deixar alguns minutos para que vocês possam copiar as questões. E aí, vamos lá. 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 E aí, gente. esconderam o que estão vendo na obra. São três pessoas, é um casal de adultos, uma criança. Como eles estão? Em que lugar eles estão? Logicamente o título ajuda, né? Eles estão à beira-mar. Que cores estão presentes? Vocês perceberam que o artista usou apenas tons de azul? Esse tipo de relação cromática é chamado de monocromia, ou seja, uma cor apenas em vários tons. Vocês acharam que a cor tem a ver com o tema? Por que será? As cores azuladas, né, ou cores frias, reforçam a melancolia, o sofrimento e a tristeza que parece que os personagens ali estão passando. Certo? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido sobre os contrastes cromáticos. Nós daremos seguimento, né, a esse tema na próxima aula. Ok? Obrigado.